Música Sigo o rumo guiado pela Mãe de Deus Entre o mistério do terço e outro, percebi um fato curioso Os guardas da santa, quase todos jovens, que fazem seu trabalho com tanto zelo ao redor da berlinda Parece que na última romaria tinha mais jovens, quase não há mais jovens Bem do meu lado, caminhava um jovem, sozinho, me aproximei e puxei conversa Olá jovem, como estás? Tô bem, graças a Deus e Senhor Eu tô bem também, estás sozinho? Sempre Onde estão teus amigos? Ah, eles não são muito de igreja, sabe? Na verdade, eu também não sou muito disso Mas na romaria eu venho Gosto de caminhar com Deus e Maria Sem que me digam como devo ser, me comportar ou me vestir Às vezes, a dor de alguns jovens é muito dilacerante É uma dor que não se pode expressar com palavras É uma dor que fere como um soco Esses jovens só podem dizer a Deus que sofrem muito Que lhes custa demais seguir em frente Que já não crê em ninguém Deus queira que sempre tenha uma comunidade cristã próxima de um jovem que sofre Posso caminhar um pouco contigo? É que já sou velho, sabe? Às vezes o cansaço pega e a gente precisa de ajuda Não, pode sim, claro Não, pode sim, claro Não, pode sim, claro